Muito bem, a gente veio até o CT Joaquim Grava, casa do Corinthians, para conversar com o treinador do Corinthians, o Tite. Obrigado por nos receber aqui no Camisa 10, meu Tite. Obrigado. Prazer, Rafael, estar contigo. Tite, o que chama atenção nesse Corinthians é a capacidade de reconstrução do time. É um time que sai jogador, entra jogador e ele continua extremamente competitivo. Recentemente, perdas importantes como do Emerson, do Guerreiro, jogadores que formavam ali o ataque do teu time. E muito se questionou o que aconteceria com o Corinthians após a saída desses jogadores. E o time mostrou, mais uma vez, essa capacidade de reconstrução. Continuou muito forte, muito competitivo, tanto que é o líder do Campeonato Brasileiro. Como é que faz pra manter esse alto nível, mesmo com todas essas mudanças? Rafael, eu digo assim, a realidade do futebol brasileiro é essa. Infelizmente, a economia do futebol não te permite ficar com equipes ou com o seu grupo um tempo muito grande. E as equipes que conseguem fazer isso, elas atingem o sucesso mais rapidamente. É a história do próprio Corinthians e a história do Cruzeiro, recentemente, e de outras equipes mais. O que a gente busca? Primeiro, e isso está o mérito do Corinthians, dos profissionais ligados ao Corinthians, na busca de atletas importantes pra fazer parte do elenco. Categorias de base que municiem atletas com qualidade. Porque aí saem jogadores dessa envergadura, tu acrescenta Fábio Santos, tu acrescenta Petros, tu acrescenta Luciano que machucou, e outros jogadores mais, e vai acabar tendo peças de reposição de qualidade. Daí a importância do planejamento. Daí a importância maior ainda do executivo do futebol, do vice-presidente de futebol, em agregar as ideias de futebol do Corinthians, independentemente do técnico. O técnico tem que ser uma peça ajustada a isso. Depois sim vem a qualidade dos atletas, o trabalho de campo, mas fundamentalmente essa capacidade de organização e de contratação de atletas. Já faz algum tempo a gente vive uma discussão sobre a qualidade do futebol brasileiro. Tanto no aspecto técnico, quanto tático. Falado a tua parte, que é o trabalho tático principalmente, você gosta muito disso. Você sente que falta realmente que o treinador brasileiro, ele precisa de uma capacitação melhor? Rafael, depois da Copa do Mundo, a enxurrada caiu e mexeu com todas as bases. Aquela dita de tirar de uma zona de conforto, ela acabou acontecendo. Eu digo também que zona de conforto e zona de segurança é um fio de cabelo que mexe. Mas em relação aos técnicos, ela caiu de uma forma muito pesada. Como se todos nós técnicos fôssemos ocupados de uma derrota de uma Copa do Mundo. E não é assim. Definitivamente não é. É nossa de crescimento? Sim. A classe precisa melhorar? Sim. Cada um da sua parcela de contribuição, conforme suas convicções e conforme se abria a informações, a melhoria? Sim. Mas ela é de um contexto todo. Ela é do clube, ela é de infraestrutura, ela é de imprensa, ela é de CBF, ela é das federações, ela é de calendário, ela é de arbitragem, ela é no geral. E nesse período em que você deixou o Corinthians até o seu retorno, você aproveitou, claro, para estudar, foi para a Europa, acompanhou treinamentos e jogos dos clubes europeus. A diferença é muito grande do que encontrou na Europa e do que a gente vive no Brasil? Sempre há espaço para informações novas e para crescimento. Por exemplo, eu e meu filho nós fomos para o Arsenal. E no Arsenal nós acompanhamos todo o trabalho do Arsenal, o grupo de scout de informática que eles fazem é que eles municiam as informações para o Arsenal Wenger para se dirigir aos atletas. Como eles fazem isso tudo? Uma palestra específica também sobre a quantificação de carga em períodos de competição com jogos domingo, quarta e domingo. O quanto esse monitoramento, esse acompanhamento individual dos atletas acontece. Isso vai gerando informações para que eu possa, depois desenvolver o trabalho, entre outras situações, mais só para te exemplificar, de poder trazer e qualificar melhor o trabalho de campo. E está na essência, Rafael, que é a preparação dos atletas. A gente está falando da questão de preparação, de qualificação do treinador, mas no Brasil a gente vive uma realidade bastante cruel com os treinadores. O Campeonato Brasileiro tem quase um treinador demitido a cada rodada. Apenas você, o Lever Kupi, no Atlético Mineiro, o Gilson Plena, no Havaí, toma o cargo desde o começo do campeonato. O que fazer para mudar esse panorama? O meu suspiro, enquanto você estava falando, já dava um pouquinho da resposta. Eu me chateia muito, porque eu já tive lá no meu início e hoje se eu tenho muito mais, se as pessoas me veem com muito mais paciência para deixar o tempo para desenvolver todo um trabalho, lá no início eu não tive. E esse mesmo ciclo de dois, três jogos que tu não vence aí demitido, isso é desumano. Porque o futebol, ele é tal qual uma outra atividade profissional que não precisa de início, meio e fim. E eu digo assim, no mínimo, tu ter um trabalho de um ano para ter uma real avaliação de um técnico. Ela é fundamental. Legislação, preparação nossa, ela pode melhorar. Uma preparação melhor dos executivos do futebol e dos dirigentes para selecionar melhor o técnico. E para quando acontecer algum problema, ele sente com ele, nessas duas, três derrotas, e diga assim, o que nós todos, enquanto equipe, podemos melhorar? Temos que contratar um jogador mais? Temos que reajustar? Temos que conversar com o grupo? Tem que, o aspecto disciplinar, aonde está o nosso? Mas não há a busca de colocar o poder em cima do técnico. E no problema, que quando acontecer, dizer assim, o problema é teu, sai e aí vem o outro. E vai com aquele discurso, dizer assim, a gente sabe que no problema não é o técnico, mas é o momento de troca. Isso é o que eu tenho ouvido muito. É um contrassenso, né? Tentar dar um choque apenas com a troca do treinador, como simplesmente isso você resolveu o problema. Sabe o que eu era como boleiro, o que eu pensava como boleiro, quando a equipe estava mal e começava esse murmurinho? É também na imprensa, porque quando acontecem três resultados, eu vi um colega teu da imprensa fazendo esse comentário, ele disse, será que nós temos que nos pautar, quando acontecem três resultados negativos, de ir lá conversar com o diretor, conversar com o técnico, ó, está balançando, ou a gente deve pautar o nosso dia a dia numa abordagem de um outro tema? É também porque a gente forma dor de opinião à imprensa. E às vezes o diretor, o dirigente, que vive na emoção, ele não tem todo esse suporte para aguentar. Tite, arbitragem no Brasil também é muito criticada, é muito apontada, apontada, os erros são muito apontados. É justa essa cobrança toda em cima de uma arbitragem ainda amadora no futebol, que é cada vez mais profissional? Desproporcional. Vou te dar um exemplo claro. Chelsea e Arsenal, foi expulso o Diego, foi expulso o zagueiro brasileiro. O Gabriel, o Cossioni tinha sido, pelo Diego Costa, agredido ou provocado. Houve a expulsão do zagueiro brasileiro. Teve uma comissão disciplinar que reavaliou toda a situação, puniu o Diego Costa, retirou o cartão amarelo e fez um novo julgamento. Quer dizer, a busca do correto, a busca do aspecto tecnológico para procurar a correção dos fatos. É uma evolução, tomara que tenha esses mecanismos, ou para interagir, para mim tem que ter durante o jogo, uma vez de cada equipe, ou um recurso tecnológico para que haja o senso de justiça e não levar vantagem, e não levar vantagem, o malandro, o que quer levar através de um recurso sujo, ilegal, levar vantagem do jogo. Pode ser quem é melhor dentro do campo. Nós estamos num processo que a sociedade já não admite mais isso. Não é só no futebol, é de uma maneira geral. A conscientização nossa está sendo diferente. Chega do jeitinho, chega. Hoje o recurso tecnológico que as TVs que transmitem aos jogos possuem, esse recurso serve apenas para punir os árbitros, para apontar ainda mais os erros e não para ajudar dentro de campo, enfim, numa jogada duvidosa. Passou o jogo, agora eu vou falar com maior tranquilidade. Se tivesse o recurso tecnológico, em 20 segundos, ia ver que o lateral esquerdo, Zeca, deveria ser expulso e não o dedo de braço. Mas como não teve o recurso tecnológico, e nós ficamos falando o tempo todo do erro do árbitro na troca e não do acerto do pênalti que eu não vi. Então nós deixamos de premiar o acerto de um cara que foi impressionante, que eu virei as costas, que não foi nada. O goleiro defendeu, estava virando. Um acerto para dizer de um erro que num lance extremamente difícil, de uma arbitragem que é armadura e que tem que fazer da sua paixão pelo esporte, e uma atividade profissional paralela, tem alguma coisa errada nisso daí. É desproporcional, como você citou. Agora, Tite, dentro disso tudo, te incomoda, ou o quanto te incomoda, ouvir colegas seus, treinadores, jogadores de outros times, dizer que o Campeonato Brasileiro é manchado por conta desses erros de arbitragem? Palavra que eu não tenho ouvido muito nessas situações. Eu vejo, assim, algumas como elas, uma forma, um mecanismo de pressão. Um mecanismo de pressão, sabe? Eu tenho visto, por exemplo, pênaltis, que às vezes eu dou risada em casa assistindo jogos. Eu vi um pênalti no Alex, no jogo contra quem? No jogo contra a Figueirense, eu acho que foi. Eu vi um pênalti agora recente contra o Internacional do Santos, que não foi absolutamente nada. E outras situações mais que acabam acontecendo, mas elas acontecem a favor e contra, de uma maneira geral. O que há é que daqui a pouco teve alguma coincidência, em algum momento, e agora não foi em relação a nós, onde é que foi um pênalti que não foi, que acabou gerando, o que aconteceu a nosso favor, que acabou gerando. Mas eu não sou de ficar chorando, por exemplo, o pênalti que nós tivemos o Gil expulso contra o São Paulo, só para te dar um exemplo, em que o cara bate, a bola pega no cotovelo, o braço do Gil está rente ao corpo, o Gil é expulso, nós tomamos o pênalti. As pessoas, quando dizem assim, quando é um dos outros, a gente lembra, quando é da gente, a gente lembra, quando é dos outros, não é. De uma forma geral, a arbitragem tem que melhorar, e não que haja uma conduta em relação ao favorecimento. Tite, para a gente encerrar, você passou esse ano, como a gente já abordou aqui, um ano sabático, digamos assim, do estudo. O Tite de hoje é melhor que o Tite de ontem? Eu digo assim que ele tirou alguns vícios, procura um aperfeiçoamento, mantém essa chama viva dentro dele de procurar melhorar, inquieto na sua atividade profissional. Não sei até que idade eu vou aguentar isso, mas enquanto eu tiver essa busca do novo, do crescer, do aprimorar, da interatividade, eu fiquei com o Ancelotti durante quase que uma semana, eu fiquei com o Bianchi no banco, no Boca, conversando. Enquanto eu tiver no arsenal do acompanhamento de outros jogos, enquanto eu tiver essa chama viva, ela é legal para continuar a atividade profissional. Legal, Tite. Obrigado por nos receber. Agradeço mais uma vez. Obrigado. Um abraço. Obrigado. Obrigado.